Olá meus amigos do canal eu venho aqui com esse vídeo rapidinho aqui né para mostrar para você essa cena inusitada olha aí ó você já viu o pinto dormir em cima do galo é a primeira vez que eu vejo o pinto dormir em cima do galo olha pra aí que cena é rapaz e a mãe dele tá com ciúme olha aí vai quebrando logo o like aí vai se inscrever no canal você que não é inscrito olha aí que cena rapaz o filho dorme em cima das costas do pai e a mãe ao lado com ciúme tem jeito um negócio desse olha aí você que cria galinha aí já viu essa cena é essa é nova se essa moda pega vai dar certinho vai pronto peguei o celular rapidinho para mostrar para você essa cena aí né porque só se falasse o povo não acreditava olha aí ó que interessante rapaz pronto meus amigos muito obrigado você que deu o seu like você que se inscreveu é só um vídeozinho rápido né só para mostrar essa cena aí né se não fosse gravado ninguém acreditaria então está aí valeu